Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais uma Gameplay de Spider-Man Shattered Mansions. Dessa vez nós vamos enfrentar o Deadpool. Bem, provavelmente é ele, né? Pela aparência. Vamos ver se é ele. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, pelo feedback, pela amizade, pelo papo, pelo companheirismo. Vocês são demais. E você que não é inscrito, se inscreva aí no canal se tá curtindo aí. Fique à vontade. Não paga nada. Galera, faz muito tempo que eu não joga esse game, hein, galera? Eu joguei esse game acho que uns três anos atrás, três ou quatro anos atrás. Eu joguei no PC, como eu tô jogando agora também, né? Pain Factor, com o seu host, o anti-herói para escolher, o mestre para sua tarefa, o cara que não vai morrer, Deadpool! Olá, ma! E bem-vindo ao Pain Factor, o único show em que você competiu para a sua vida! E lembrem, amigos, eu estou disponível para Black Ops missões, assassinais e partidas de bairro. Eu não sei o que é estranho, mas esse cara pode de repente voltar de morto ou que eles lhe dão um show de TV. Acabando, nós temos um grande problema, com um convocador muito especial, com um convocador muito especial, com um convocador muito especial, com um convocador que está dirigindo o gauntlet. Quem? Você, Spider-Man! Espera, o que? Isso é verdade! Nos convocador hoje vai ser o único, o único, o convocador de amizadeira, Spider-Man! Porque ele precisa disso. Televisão, você é uma espécie cruel. Você sabe que você pode ir dentro. Wow, isso não é muito grande ou nada. Pode alguém dizer, sobrecompensador? Spidey! Posso chamar você, Spidey? Ei, muito obrigado por ser parte da nossa pequena web-a-sode. Porque você filmou a web. Ok, posso te dar alguma coisa antes de começar? Soda? Móvido de água? Como é o fragmento? Pessoal, o Dead Bull está diferente aqui, né? Agora que eu percebi, a roupa é diferente, né? E aqui ele é, o terrifício, o terrifício, o incrível, o Spider-Man! Um, é só o que eu sempre quero. O Dead Bull is not covered. O que é isso? Olha os fãs do Red Bull Seu exército Que é seus assistentes Que são seus fãs Por isso que ele não paga Cadê o voo daqui? Vai Toma Caraca O cara fugiu ali mano Eu não consigo acertar esse golpe dele mano Descubra O cara fugiu ali A esquerda A esquerda Ah, você tá de pé aí, né, mano? Merda. Tá, eu vim daqui. Eu acho que não. Opa! Ah, tem que destruir essas câmeras. Mas é de pessoa falar merda, velho. Esse golpe aqui não é muito pra aqui, hein, mano? Como é que é fraquinho? É difícil acertar, mano. Quando acerta não faz muita coisa, assim. Olha só. Ok. Você é chato, hein, garoto? Você é chato! O que é isso? Opa! Falei! Toma, já está! O que é lá? Ah, é que a rota? Falei! Ok, eu não vou mentir. Estou sentindo muito macho agora. Falei! O próprio... O Deadpool os outros... Você pega um... Certo! Falei! 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 Os caminhos são os olhos e os olhos. Eu melhor que ele saia. É isso aí. Fiquei com os mercados, amigo! Eu vou de novo! Ah, essa doeu, hein? Oh, cara, esse cedulo naquele, forte cara, ah, não é ruim, se eu digo assim, não é ruim. É, pegar mais um aqui, nesse sentido do arranho aqui é muito bom, né, cara? Certo. Oh, prazer. Oh! Oh! Ah, mas cara, de que é isso, cara? Caraca, aqui tá cheio, mano. Toma! Sinto muito, cara. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que é isso, cara? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh! Colectivos! Essas câmeras são os olhos e os olhos. Better não cair. Aaaaaah! Esse jogo vai deser as dents. Opa! Tá, só vamos ver como é que eu entro ali. Que coisa boa! Fala. Fala. Atenção! Fala. 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 Estas câmeras são os olhos e os olhos, melhor não ir embora. Ah! Não é só isso? Deu ideia, né? Não vai largar, cara. Onde é você? Entendi errado, o negócio está voando. Não, 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 não! Falando! Oishii Eu não faço Aí sim hein Congratulations Spider-Man, you've ruined my broadcast and you deserve your prize The Fragment That won't do That's my bet Marretada, cara Deadpool! Thank you, thank you Don't throw flowers, just spend money Don't take this the wrong way, but you seem a couple pieces short of a pot Wait, Deadpool One moment, please Ah, let's see if I can do it I'll disarm it I'll take this here, because... Ué How so? Peraí Nossa, the controls is kind of trapped Ah, spiders Legal Boa É, mais rápido, quem sabe fica mais eficaz Porque esse golpe é muito chato, cara Ah, ultimate level, que isso? Ok, amazing, não, não O restante tá bloqueado Preciso pegar aquilo ali, mano Acho que agora já deu Isso é meu chato Olha só Muito bom Sim, isso vem do cara que pode continuar com um argumento Ok, admito Eu nunca vi alguém tão incrível, tão vivo Tinha da mãe Esse velho de boa aqui é avançado, tem até a tela de transporte, mano Tinha da mãe Tinha da mãe Eu chamo esse um cavaleiro de cruzes. O que é isso? Eu sou um pão morto, você é meu amigo? Ah! Ah! Minha unidade! Get in there, boys! Show Wally Webbs here! He can't twist my doorknobs! Wally Webbs? Sério? All righty, the doers come to spite. We're in for it now! Wow! I've been doing this all night! Okay, I'm not gonna lie. I'm feeling pretty pretty macho right now. You wanna play? That? There's something else. Not bad, if I do say so myself. You're a few clowns short of a circus. Who's your collective daddy? I'm gonna lie to this part here, man. You're so much wrong. I'm gonna lie to this part here. What is Spider? Vamos lá. Vamos lá. Nada bem isso aqui, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É melhor eu acabar com esses caras aqui primeiro. Você está destruído. O que é isso? 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 Estou te vendo, garoto. Será que agora você não vai? O que é isso? 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 Eu acho que tudo inteiro. Eu não sei não. VocêEDA quer que sim. Definei demais pelo jeito não Apenas um caminho para seguir É, foi mal, a câmera acabou caindo O suporte que estava prendendo a câmera soltou Mas vamos lá, continuando Passamos Deripua ligeiro Opa, collectible Ei, cara, adoro o seu vestido Pega você! Você trouxe o seu no canal do fã club? Não, na cadeia de fã. Você sabe, se você comprar isso em personagens, eles realmente tê-lo para você Não como! Lá no mercado? Sim, eu quero dizer, eles levam suas medidas lá no mercado Fazer o tê-lo, faz algumas vezes, mas é muito vale Sim, eu ia dizer Eu quero dizer Eu quero dizer, certo? Vá, 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 deixa eu olhar para você Sim, eu quero dizer, isso é realmente legal Eu te digo, cara, tê-lo Essas câmeras são os olhos e os olhos Eu quero dizer Eu quero dizer, cara, sãs o metu Eu fiz isso? Mais câmera? Tá, como é que eu entro aqui? Ok 9 câmeras dessa vez? Caraca E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós vamos Capela Você está desligando meu show Ei, eu vou continuar Se você continuar Uh, I know Ah, eu sei Oh, that's a wrap You know, some people Did you see that? And scene Hey, that's a high-depth camera Oh, louco Lucky, lucky, you got a cookie Lucky, lucky, you got a cookie Ah, pegar aquela ali vai ser um saco Oh, man Oh, man Time to get my rage Você não precisa ser tão loucura. Não precisa ser tão loucura. Não precisa ser tão loucura. Não é realmente tão loucura. Tchau. Isso vai te matar mais do que me matar. Tá. 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 Eu não aplico. Claro, mano. Essas câmeras com os seus olhos e os olhos, melhor não ir embora. Beleza a câmera! Realmente matura! Que fim mano! Nossa, mais câmera ai não! Caraca velho! Campeão repetitivo esse filme mano! Nossa chato! Não! Você está terminando! Você está terminando! Segue a câmera! Você está terminando! ... ... ... ... ... ... ... Caraca mano, negócio chato 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 Pelo amor Oooo! Collectibles! Congratulatons! Por surviving this long, you've received the pain factor home game! Now you can risk your well-being and sanity for the entertainment of others in the comfort of your own home! Follow me to pick up your prize! Can the prize be stuffing a sock in your mouth instead? Let's go then! Did you seriously just try to lock me in a room? What am I grounded? Just sit tight, my little mouth breather. We have to pause for another break from our sponsor. There is a world of spirits that's unseen from close to just as real as our own. The guys who penetrated the mystery of our own You know, Strange Doctor. Yeah, Steven Strange Jr. A man who is better back on the side, who has cheated death itself, is now available for sight. The first time, we have to catch like this. Let's go to災i or a human, we have to catch like this. It's not good to try too. But this is not good to try to catch I am a very close. I'm just kind of surprised. Okay. It's not bad. You cannot lose. I am a zombie God. How is theल one. It's not bad. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é?